gente, por incrível que pareça, eu tô de pé fui dormir uma tarde, acho que umas 4 horas da manhã e é tudo pra isso pra esse momento pra esse olhar, pra esse uva eu não sei quando vai ser o último por isso que eu encontro em cada segundo a felicidade ao te olhar você é o amor da minha vida você, você é meu melhor amigo olha, tá de ternizão, hein você é meu melhor amigo você é um grande amigo eu gosto muito de você me dá um abraço me dá um abraço então, um, um, dois me dá um abraço me dá um abraço me dá um abraço um abraço te amo, tá? muito vamos pôr o aparelhinho, vamos? tá bonitão, hein? tá bonitão vai, boa noite é lógico é lógico eu vou levar você vamos pôr o aparelho nele, gente meus amigos quer concorrer num milhão de reais? é isso mesmo um milhão de reais toda sexta-feira clica no link do nosso perfil e participe um milhão de reais